Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia prendeu mais duas pessoas envolvidas no esquema que desviou 6 milhões de reais de um hospital particular aqui da capital. Quatro pessoas ainda estão foragidas. Foram presos na Cidade Nova, Zona Norte, a funcionária do hospital, Marineide do Vale Maia, e o marido dela, Renildo da Cruz Teixeira. Ela era a segunda na hierarquia administrativa do setor financeiro da Unimed. E um pouco mais de um milhão e meio de reais, desses quase seis, foram transferidos para contas vinculadas ao CPF do marido dela, que é o Renildo. O casal faz parte da quadrilha formada por sete pessoas envolvidas no desvio de 6 milhões de reais de um hospital particular de Manaus. No fim do mês passado, a polícia prendeu Silvia Borges Nogueira e agora procura mais quatro suspeitos. Entre eles, o líder do grupo, Flávio Lavareda, o namorado dele, Alexandre Holanda, Diego da Silva Martins e a mulher de Diego, Rita de Cássia Bentes. A polícia suspeita que os quatro foragidos ainda estejam aqui na capital, porque todos pediram a revogação da prisão. Todos eles pediram a revogação da prisão. Todos eles têm advogado constituído, procuração nos autos. Embora o processo ainda estivesse sobre o segredo de justiça, eles já vinham pedindo a liberação deles, porque sabiam que estavam sendo procurados pela polícia. Todos estão comandados de prisão preventiva em aberto. Qualquer informação que ajude a polícia a prender os suspeitos pode ser repassada para esses números ou para o 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Os casos de coqueluche reduziram no estado, mas isso não diminuiu a preocupação. Crianças menores de seis meses precisam ser vacinadas e as grávidas também. Ano após ano, os números caem. Em 2015, foram confirmados 111 casos. Em 2016, 69. Até setembro deste ano, 16 casos. Mas isso não diminui a preocupação. A coqueluche, que é uma doença infecciosa, também conhecida como tosse de guariba, afeta a faringe. E causa sintomas como tosse constante, seca e espirros. É uma doença imunoprevenível, mas que ainda está muito presente e chama a atenção a questão do ponto de vista clínico. A doença se manifesta de uma maneira muito agressiva para as crianças. É uma doença respiratória que causa um quadro clínico bem expressivo de tosse em acessos. A prevenção é feita por meio da vacina. A vacina contra a coqueluche é uma vacina, digamos, já conhecida, muito antiga, mas que tem uma boa proteção. E a proteção, realmente, ela só se faz com três doses. 90% dos casos são identificados em crianças menores de cinco anos. É nessa faixa etária que elas precisam ser vacinadas. Mas, no interior, a maioria não consegue tomar as três doses. A partir do segundo mês de vida, se inicia, e aí, quarto e sexto mês, essas três doses têm que realmente ser mantidas para que a gente possa ter, digamos, uma proteção segura das crianças. O desafio é fazer a cobertura vacinal das crianças no interior. Para conseguir uma cobertura vacinal em vacina com três doses, é muito difícil, sim. Porque essa criança só vai ficar imunizada quando ela receber a terceira dose. Então, um esforço concentrado para que isso aconteça. Apesar disso, está na capital a maior parte dos casos registrados. As vacinas são oferecidas nas unidades de saúde. Grávidas e crianças menores de seis meses precisam ser imunizadas. Os chefes dos Ministérios Públicos Estaduais da Amazônia Legal reuniram hoje aqui em Manaus com outras instituições e agências de segurança. Foi para firmar um acordo de cooperação. Eles vão compartilhar informações para combater o crime organizado. Os convidados vieram dos nove estados da Amazônia Legal. Todos eles já lidam com ações de combate ao crime organizado nas capitais e regiões de fronteira. O novo subsecretário de segurança representou o governo do Amazonas. Tudo que passa pela fronteira chega na nossa cidade e interfere na criminalidade. Como o tráfico de drogas, o tráfico de armas e até o tráfico de pessoas. A ideia é compartilhar informações para agilizar o trabalho de combate às facções criminosas e ao tráfico de drogas. É um problema que precisa ser enfrentado e é o que alimenta as organizações criminosas. E o consumo também, que tende a ser cada vez mais crescente. O Comando Militar da Amazônia, que está nas áreas de fronteira, deve ajudar. Nós temos sempre buscado ampliar essas parcerias. Por exemplo, nós teremos um exercício este ano, em novembro, que é um exercício logístico multinacional, visando um apoio a ações humanitárias. E é um momento a mais que nós vamos nos integrar, particularmente com os países Peru e Colômbia, mas também com a participação de outros países conservadores. Peru e Colômbia também participaram, mas foi o Acre quem trouxe a maior contribuição. O Acre criou um sistema para compartilhar as informações sobre o crime organizado. Isso facilitou o trabalho e agora eles querem dividir essa experiência com os outros estados. Facilitou demais o trabalho. Nós tivemos em Rio Branco, segundo o Fórum de Segurança que aconteceu em São Paulo, pouco tempo atrás, a segunda maior operação de prisões de integrantes de organizações criminosas. E tivemos no início deste ano a denúncia de quase 600 pessoas envolvidas com facções criminosas. A reunião foi fechada e durou toda a manhã. Daqui saiu uma carta com um compromisso para a troca de informações. Um promotor lá em Tabatinga, um procurador da República que esteja atuando lá no Amapá, por exemplo, tenha informações no seu computador, claro, com senha, com sigilo que o caso requer, mas tenha condição de ter informações sobre um cidadão que está entrando da Colômbia e foi preso em flagrante, por exemplo, em Tabatinga ou em São Paulo de Olivense. Polícia Federal, Receita Federal, Controladoria Geral da União e Ministério Público Federal estiveram presentes. Amanhã é dia das crianças e vai ter a primeira edição do Brincando na Vila. A programação vai ser especial e quem conta para a gente é a repórter Priscila Gama. É isso mesmo. Nessa quinta-feira vai ser realizada a primeira edição do Brincando na Vila, um evento que vai contar com muitas atividades esportivas, como futebol, vôlei, basquete, tudo voltado para as crianças. Além disso, também vai ter concurso de dança, né, festival de teatro, música, sorteios. E quem vai falar melhor sobre essa ação é a secretária de junta, Lílian Valente. Lílian, então como é que vai ficar a secretária? É a primeira ação que marca aí a mudança de gestão, mas isso deve continuar nos próximos meses, né? Sim, esse é o start da nova gestão, né? Abrir os espaços da vila para que as crianças, a família possa vir participar desse grande evento que vai ser Brincando na Vila. E a ideia depois, esse projeto, não só ficar aqui sistematicamente, nós estamos em reunião para definir no planejamento, no calendário, como será realmente acordado isso, mas também levar para os bairros de Manaus, para que a gente possa também atender as crianças itinerantemente. A secretária tem, então, uma faixa etária determinada ou não, é aberta ao público, as crianças podem brincar à vontade, todo o espaço vai ser usado? Com certeza, vamos utilizar, porque a ideia é que as crianças, as pessoas e as famílias possam realmente conhecer todos os nossos espaços e, a partir daí, possam também participar das nossas atividades que nós temos aqui sistematicamente oferecidas durante a semana. Muito obrigada, secretária, pelas informações. É isso, o Brincando na Vila começa às 8 da manhã dessa quinta-feira e vai até o meio-dia. Então, os pais estão convidados a trazer a garotada aqui para a Vila Olímpica. Eu volto com você no estúdio. E para quem quer ajudar crianças nesse 12 de outubro, aqui vai uma boa dica. O abrigo Moacir Alves precisa de doações. Hoje, alunos de uma escola particular fizeram uma ação para crianças e adolescentes abrigados lá. Rafael tem apenas 5 anos, mas já gosta de fazer o bem. É porque eu gosto de uma das crianças carentes e eu gosto muito delas. Porque eu dou o meu brinquedo, que eu gosto. Aqui no Moacir Alves vivem 56 crianças com deficiências físicas e intelectuais. Muitas delas já foram abandonadas, né? Desde pequenininha. Tem gente aqui que já está há mais de 30 anos conosco. O abrigo tem mais de 30 anos, tem que ter há 35 anos. Então, quer dizer, cada vez mais se agrega as pessoas, as crianças, né? Com, infelizmente, com maus tratos e tudo mais. O Rafael e os outros alunos de uma escola particular trouxeram brinquedos e roupas para esses pequenos. Já dentro da escola mesmo, eles já aprenderam o quanto é importante amar essas crianças. E a visita tem um motivo, ou melhor, dois. Porque hoje é o dia da pessoa com deficiência física e amanhã é dia das crianças. Nós atrelamos as duas datas justamente para as crianças se sensibilizarem e se conscientizarem sobre a importância do próprio respeito, né? O abrigo recebe doações de brinquedos, leites, roupas e também de fraldas geriátricas. E para comemorar o dia das crianças, eles recebem visitas para alegrar esta data tão especial. O abrigo fica no Alvorada 1, zona centro-oeste de Manaus. E o número para contato é 3238-2115. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.